Mariquinha Mariquinha, vem comigo pra Angola Vem ver minha terra, minha gente Acabar com a guerra, sim, de verdade Ai que canseira, nós somos irmãos Mariquinha, vem comigo pra Angola 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 Paz em Angola Mantida Com liberdade Pra sermos felizes Mariquinha, vem comigo pra Angola 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 Vem comigo pra Angola Paz em Angola Mantir com liberdade Pra sermos felizes Mariquinha, vem comigo pra Angola 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 Música Mariquinha, vem comigo pra Angola 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri